Há uma chance pra gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando um homem e mulher se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Quando um homem e mulher se deixam levar É fácil viver mais Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Foi só assim que se pode inventar o amor Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos, solte o seu prazer Quando o sonho traz A vida traz Tudo, tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem O dia vai Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Tudo, tudo pode acontecer